Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber Tobias Vilhenes de Moraes. Seja bem-vindo, Tobias. Muito obrigado, professor Funari, pela oportunidade. O Tobias Vilhenes de Moraes, ele é pesquisador aqui com o apoio da FAPESP no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, NEPAM. Ele é formado em História pela PUC em São Paulo, depois seguiu no mestrado em Arqueologia na Universidade de São Paulo e depois concluiu seu doutoramento na PUC do Rio Grande do Sul. E ele estuda diversos temas, principalmente relacionados à questão patrimonial, em geral. É do IFAM, no nosso Instituto de Patrimônio, mas especificamente é um grande especialista e estudioso das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul. E é justamente sobre esse tema que vamos tratar aqui hoje, a preservação destes sítios arqueológicos de tão grande importância. Então, eu gostaria de começar, professor Tobias, que nos falasse um pouco sobre estas missões, porque os jesuítas estiveram aqui durante alguns séculos, tudo isso, mas nem sempre temos uma noção clara do que estamos falando quando mencionamos missões jesuíticas. Ok. Eu creio que é necessário situá-lo historicamente, né, essa formação que ali se deu no sul do Rio Grande do Sul, né, mais precisamente ao oeste do Rio Grande do Sul. E quando eu defino o oeste do Rio Grande do Sul, precisamos saber que durante o século XVII e XVIII, esse não era o oeste do Rio Grande do Sul, era um território em disputa entre Espanha e Portugal. E durante essa disputa não havia uma definição clara de fronteira, né, uma fronteira que era combatida pelos ambos impérios, português e espanhol. A partir do século XVIII, houve o Tratado de Madri e as missões que ali estavam localizadas, que seriam antigas, como se fosse uma, para situar o público que está assistindo, né, como se fosse uma pequena cidade, tá, uma pequena cidade, onde você teria uma igreja, onde você teria as habitações indígenas, onde você teria oficinas, plantações, a quinta, e onde se dava toda uma vida naquele local, em torno de dois padres, dois jesuítas e mais sete mil indígenas. Com o Tratado de Madri... Isso foi em 1750. Exatamente, em 1752. E durante um período, depois do Tratado de Madri, houve as guerras guaraníticas, que os indígenas não aceitaram sair daquele local e durante vários anos combateram. Finalmente as missões foram esvaziadas, ocupadas pelo Império Português. Isso num sistema de troca, né, para que sete dos povos missionários passaram para o lado português e Portugal entrega a colônia do Sacramento, que hoje está no território uruguaio. A partir daí, essas missões ficaram relativamente vazias, mas nunca abandonadas. Elas continuaram sendo frequentadas, principalmente por motivações religiosas. Muitas pessoas tinham interesse em serem enterradas ali, naquele local, que tinha um apelo religioso muito forte. Ao mesmo tempo, essas missões nunca foram abandonadas porque eram rotas de viajantes que iam até lá, até aqueles locais. Então nós temos, por exemplo, imagens do Demerset, no século XIX, visitando as missões. Isso é importante destacar, professor, porque durante muito tempo se colocou que após o fim das missões, na verdade teria ficado um vazio naquele local. Nunca ficou vazio. Aquele local continuou sendo rotineiramente visitado, frequentado. É porque, professor Tobias, justamente existe essa visão que o colonialismo muitas vezes procura impor de que é uma terra de ninguém, terra núleos. Sim, sim, sim. Depois que você tem uma conquista, a população desaparece e o professor enfatiza que não é bem assim. E não é bem assim. Tanto que hoje, por exemplo, e não só isso, Funari, durante muito tempo se deu uma visão muito mais vinculada ao caráter religioso da ordem que ali estava. Claro que ela teve sua importância, mas precisamos contrabalançar. Tinha em torno de dois a três jesuítas e sete mil, oito mil indígenas vivendo naquele local. Por isso que hoje em dia nós não utilizamos apenas a frase missões ou missões jesuíticas. Nós utilizamos a frase, a denominação missão jesuítico guarani. É a forma mais clara de compreender a totalidade. Pela importância dessa população dos indígenas guaranis nessas cidades. Exatamente. Eles tiveram um papel preponderante na formação daquela redução. Hoje em dia, por exemplo, a gente pode reconhecer na imaginária missioneira as imagens feitas em madeira. Quando nós olhamos, eles escolhiam, por exemplo, santos vinculados à tradição do pastoreio, à tradição do trabalho com a terra. Isso era uma temática escolhida pelos jesuítas. E daí você chega e quando vai olhar na face que foi esculpida pelos indígenas, podemos reconhecer traços indígenas nas imagens. Tanto como, por exemplo, nos olhos ou no cabelo. É uma imagem área com essa mistura entre o lado ocidental, cristão, e o lado indígena, guarani. Isso é muito importante. É uma mescla cultural. Agora, professor Tobias, esse é o contexto histórico do período colonial e de posterior até. Mas como modernamente o Estado Nacional, a partir do século, principalmente do século XX, quando começa a haver uma política de memória, política de preservação patrimonial, como o Estado brasileiro se relacionou historicamente com essas ruínas e com a população destas regiões? Ok. Precisamos pensar com o fim, dando mais uma contextualização, com o fim das missões, até o início do século XX, ela era frequentemente visitada por viajantes. A partir do século XX, início do século XX, o Estado começa a se interessar em preservar aquele local. Inicialmente, o Estado do Rio Grande do Sul, o próprio Estado, não o ente federal. A partir de 1937, com a fundação do IFAM, o Estado começa a demonstrar um interesse em valorizar tradições regionais. Nesse sentido, nós precisamos lembrar, 1937, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é de São Borja, um dos sete povos das missões. Ele demonstra o interesse que haja ações mais efetivas naquele local. Então, começam ações de preservação da torre e da igreja, de consolidação das ruínas, ações mais efetivas do Estado. Nesse mesmo tempo, no início, o Estado brasileiro demonstra um grande interesse. Então, quatro desses povos são tombados a nível federal, nacionalmente. São considerados como patrimônio nacional. Patrimônio nacional. A partir daí, começam várias ações de consolidação e de fortalecimento das estruturas. Isso vamos até o final da década de 70. Pegando já a partir de 60, 70, eu acho que são datas fulcrais, assim, quando nós vamos pensar no patrimônio brasileiro. E, a partir dessa época, o Estado brasileiro, impelido por ações, a partir da Carta de Veneza, do encontro de Quito, na década de 60 e 70, começa a desenvolver ações para efetivar pessoas e profissionais que pudessem atuar de forma mais científica sobre o patrimônio. Então, começam a desenvolver ações e fortalecendo institutos de ensino na área do patrimônio. Isso aconteceu principalmente na Bahia e em Minas Gerais. No Rio Grande do Sul, esse teve um papel fundamental. Por quê? Porque começa a ser desenvolvida, inicialmente em São Nicolau, uma ação de escavação. É uma das primeiras ações de escavação em sítio arqueológico histórico no país. Está acompanhada, claro que nós tínhamos já escavações sendo feitas na década de 40 e 50, mas, com apoio do Estado, creio que essa pode ser colocada, talvez não como uma data fundadora, mas como um momento importante da arqueologia nacional. É, porque é um momento em que a arqueologia histórica, no sentido de estudo do passado mais recente, foi consolidada. Agora, é interessante observar, eu ia fazer essa pergunta, porque o tema que foi escolhido, que foram as missões, para esse início, os anos 70, início da arqueologia histórica, estava centrado justamente em algo que é muito característico, muito específico. Por um lado, um vestígio europeu, católico, uma missão, mas, por outro lado, com forte influência indígena, talvez já juntando com essa valorização do homem brasileiro. Como é que o professor vê justamente as motivações e as características naquele momento? Sim. Acredito que seja uma pergunta extremamente pertinente, porque, a partir da década de 70, o foco, até essa época, era muito voltado, por exemplo, na igreja. A partir da década de 70, início da década de 80, o foco se amplia. E esse é o primeiro trabalho em São Nicolau, do La Sálvia, o professor La Sálvia, com o ISFAM, que era a secretaria, uma antiga denominação do ISFAM. Essa escavação abre quase que a totalidade do sítio de São Nicolau. Quando eu falo quase totalidade, é um espaço de em torno de 4 mil metros quadrados, um espaço enorme, onde foram reveladas o piso da igreja, antigas canalizações, La Florida, onde aconteciam os jardins. Toda uma estrutura foi aberta e exposta. E, junto com isso, surgiram alguns problemas. Que é, ok, nós abrimos o sítio e agora precisamos conservar, porque aqui nessa região faz muito frio, mas também faz muito calor. Aqui estamos em um local com pastoreio, pessoas também andam aqui pelas ruínas. É preciso regulamentar isso, é preciso estabelecer critérios durante a escavação. É necessário preservar, mas é necessário conservar também. E daí surge um ponto fundamental, creio eu, nas discussões do patrimônio no Brasil, que é o tema da preservação arqueológica. Não é necessário apenas o olhar do cientista, é necessário também o olhar conjugado com outras áreas, entre elas a arquitetura, nesse caso, deve estar presente, a relação deve ser mútua desde o início do trabalho. O arqueólogo e o arquiteto devem estar ali, presentes, atuando, de forma a ajudar que essas ruínas que estão sendo reveladas, elas sejam expostas para o futuro. Preservadas para futuras gerações. Para futuras gerações. Agora, como houve um impacto, porque no imaginário geral, as missões são um grande centro de atração turística. Se a gente for olhar as publicações relativas a turismo, inclusive guias turísticos brasileiros e para estrangeiros, as missões aparecem com destaque. Como é que o professor vê essa questão? Falou, chegamos à preservação, agora, e essa parte de como é que tem sido o impacto do turismo, já que é tão importante. Sim. É interessante notar que durante alguns momentos de trabalho que estive lá, tem momentos que você tem alguns vazios de visitações, mas, de repente, chegam cerca de 30, 40 ônibus escolares. Ou mesmo mormons vão visitar lá o local, terem cerimônias, cerimônias de casamento. Acredito que o potencial do turismo deve ser destacado, mas ele deve ser trabalhado junto com as questões de patrimônio. Como preservar? Não é apenas você abrir as portas, mas é abrir as portas para visitar um sítio e oferecer condições de que o sítio seja visitável, mas também seja possível de você conhecê-lo, extrair informações dele, se relacionar com ele. Acredito que esse seja um desafio para o futuro do IPHAN, não só do IPHAN, como de vários sítios arqueológicos ao redor do mundo. Pode ser no Coliseu, em Roma. Como oportunizar visitas de portadores de necessidades especiais? Como oportunizar visitas? E hoje em dia nós temos técnicas na arqueologia, em conjunto com outras áreas, em oportunizar visitas de pessoas deficientes visuais, em que elas poderiam estar tendo uma visitação muito mais inclusiva, muito mais aberta ali ao local. O sítio não fica tão distante. Temos tido experiências aqui também na Pinacoteca de São Paulo, é pioneira nesse âmbito de inclusão, inclusive de deficientes visuais. Eu, olha, professor Tobias, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque eu tenho certeza que as pessoas ficaram com gostinho de continuar, de querer saber mais sobre as missões e a preservação dessas ruínas tão importantes. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, Tobias. Eu que gostaria de agradecer também, professor Furnay, por poder falar um pouco sobre a história e os atuais desafios do nosso Instituto frente a esse patrimônio ali na região. Muito obrigado mais uma vez, professor. E com isso eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto